A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Parque de Retiro é uma prova que vem com a ideia do revezamento. Ela é uma prova de 10 km, onde pode ser feito em quartetos, que vai dar 2,5 km para cada um, ou em duplas. E como tem muito pessoal ali, às vezes as pessoas não são muito adeptas daquela parte de ah, vamos fazer em equipe, tem muita gente, às vezes é complicado, a gente abriu a modalidade de 5 km solo. E também no solo, o pessoal que não está correndo ainda pode vir e encaminhar. Pode fazer caminhada, 5 km em caminhada, também vai ser aceito. Estava mostrando ali o circuito, passa por dentro da cidade, né? Dentro da cidade é mais legal, porque aí tem o público ali que vai estar dando, incentivando, vamos lá, vamos lá, isso, aquilo. E como o TAPES é uma novidade, o pessoal que daqui do município às vezes vê o pessoal de fora, olha que legal, tem uma corrida, tem isso, aquilo, vamos lá apoiar, vamos gritar. É legal, vai ser bastante legal para o município. Até eu costumo fazer o convite para o pessoal, às vezes que quer vir no solo, que eu digo para eles, ó, vem para o solo aqui para tu baixar teu tempo, fazer o 5 abaixo de 20, porque aqui é muito plano, né, cara? É plano, não tem elevação, é um percurso rápido, é todo ele no asfalto, mas para baixar tempo vai ser bem interessante o pessoal que vem de fora, que é aquele pessoal que já está competindo, né? O pessoal que está de fora, não mora aqui no município, pode fazer inscrições pelo Ticket Room ou só digita no Google Parque Agility Room TAPES e vai abrir ali o link para a inscrição. O pessoal do município pode fazer as inscrições na Academia da Milena Fit ou se tiver o interesse me chama no WhatsApp ali 054-991-988-8854 e me manda ali, ó, estou a fim de fazer a corrida, quero participar, me passa os dados ali, a idade e a gente vai fazer a inscrição via WhatsApp também. Maravilha, a gente estava conversando antes sobre a importância do esporte, tu como esportista, o que tu destaca, por que é importante se competir e praticar um esporte na vida? Olha, eu acho que não só pela questão da competição, eu tenho essa aí que eu sou mais competitivo, às vezes não com os outros, mas eu tenho a competição comigo mesmo, sempre aquela parte de querer melhorar. E para o pessoal aqui do município, eu acho muito interessante para começar a pegar gosto pelo esporte, para sair do sedentarismo, que o esporte também, o esporte é saúde, né cara? É saúde, pode afastar muitas pessoas das drogas, eu acho que o esporte é fundamental, a corrida de rua está aí de braços abertos esperando quem quer sair do sedentarismo. É saúde, pode afastar muitas pessoas das drogas, eu acho que o esporte é saúde, né cara? É saúde, pode afastar muitas pessoas das drogas, eu acho que o esporte é saúde, né cara? É saúde, né cara? Obrigado.